Lá no avarandado, na luz do meio-dia Um segredo nos teus olhos, tanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar E no seu corpo moreno, a flor de maracujá Cada palmeira da estrada, tem uma moça recostada Uma é minha namorada, e essa estrada vai dar um mar Dia de sol, cheiro de flor, gosto de mar, amor A tua cor, luz do luar, vento que vem do mar A tua cor, luz do luar, vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento, meu amor vai te levar Bem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar Namorando a madrugada, eu e minha namorada Vamos andando na estrada, que vai dar No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer